Eu gostaria de colocar a minha colher nesse caldo aqui, polifônico, com algumas reflexões de um projeto de pesquisa que tem o título Etnografias no do Antropoceno, Vidas, Paisagens e Cosmopolíticas Ameríndias. É um projeto que eu venho desenvolvendo já há uns dois anos, que é parte de uma reflexão etnográfica, por isso que eu chamo de teoria etnográfica, no título da apresentação, a respeito do que a gente vem chamando de antropoceno, o tempo das catástrofes, ou tem vários, né? Capitaloceno, Plantationoceno, e tem vários conceitos aí que a gente vem trabalhando, mas basicamente sobre esse tempo, né? Esse tempo de grandes transformações. São trabalhos que envolvem um diálogo com os povos indígenas, em especial da Amazônia e da Mata Atlântica também, né? Na Mata Atlântica brasileira. Então, é um convite para tratarmos das experiências e das formulações ameríndias amazônicas sobre o tempo das catástrofes, né? E, ao mesmo tempo, suas relações contrastantes e conflitantes com as forças antropocêntricas. Então, eu vou falar um pouco de forma passageira sobre os modelos teóricos ou cosmológicos não dualistas, ou, como pode chamar de animistas, uma filosofia animilista dos povos indígenas, frente à violência da maquinaria industrial capitalista no antropoceno, no caso da Amazônia, ou, como Maria Paula falou ontem, frente à engenharia colonial e domesticação da natureza, né? Que atuam para suprimir lugares de existências ao afirmar uma natureza tida como objeto externo a nós, como recurso mercantilizado. No caso aqui, desses slides, eu vou tratar de um caso etnográfico específico. O povo indígena que vive ali na região do Pará, e eu gostaria de pôr em diálogo, uma reflexão etnográfica, propondo uma confluência aí com os conceitos de geontologia, geontopolítica e geontropoder, como formulado por Elisabeth Polvinelli, né? Para se tentar pensar outros modos de lidar com o tropoceno. Então, deixa eu tentar aqui. Eu gostaria de começar com uma pergunta, né? Que talvez até nos leve a uma reflexão do trabalho do Marcelo, por outros caminhos, que é, pode o rio morrer? Essa pergunta foi feita por Jairo Sal, essa pessoa que vocês estão vendo, né? Desenhando um mapa do rio Tapajós, ou Idirichit, como é o nome em Munduruku, do rio Tapajós, que estava diante de um processo de expansão de atividade minerária, né? De ouro, e de construção de um conjunto de mega hidrelétricas ali nos rio Tapajós. A pergunta de Jairo se articula uma outra pergunta, feita por uma outra antropóloga, Juli Krishikank, que é, pode os glaciares do Ártico ouvir? Pergunta a ela ao explorar as perspectivas conflitantes entre cientistas e inuits no Alasca. Acerca das geleiras, para mostrar como histórias naturais e culturais são objetivamente enredadas nas cordilheiras do Glaciar Monte Santo Elias. E a mesma pergunta fez a Elisabeth Polvinelli entre os aborígenes da Austrália, habitantes dos desertos, para se contrapor às suposições políticas e econômicas sobre a suposta divisão entre sujeitos humanos, apropriadores intencionais de animais e objetos, e entre crença cultural e realidade econômica e ecológica. Perguntou Polvinelli, pode uma rocha falar, ouvir? Então, se pode ouvir, pode uma rocha morrer? Can a rox die? Pergunta Polvinelli, em seu livro mais recente, desafiando a nós a pensar a vida e a morte no imaginário fóssil. Tais questões soam, à primeira mão, absurdas, para nós, pelo menos para mim, em tese, nessa conferência. Somos instados, automaticamente, a respondermos não. Claro que não. Rochas são ausentes de mundo, são incapazes de fazer mundos, são coisas sem vida, meros objetos, não podem escutar nem falar, muito menos morrer. Com ou não, estaríamos a salvo, assim, da acusação de irracionalismos ou de sermos condescendentes às crenças aparentemente irracionais. Se respondermos sim, isso nos levaria a reconhecer, então, que rochas, ventos, água e outras coisas do que Martin Heidegger e nós tratamos como ausentes de mundo, ou seriam ausentes de vidas de ser, seriam, na verdade, vivos e portantes agentes anímicos na construção do mundo ao seu redor. São vidas. Assim estaríamos a salvo da acusação de etnocentrismo. Por outro lado, ao aceitarmos conversar com as rochas, seríamos certamente enviados a hospícios ou seríamos taxados de adeptos das cosmologias dos outros. Seríamos tidos como particularistas que nada poderiam ofertar para pensar a universalidade da experiência humana e não humana no planeta. Ou seja, os engenheiros não nos escutariam. O que pode? Que poder é esse que põe em questão a possibilidade ou não da rocha escutar e da água morrer? Vocês estão me enxergando ou é só o slide? Oi? Estamos vendo os dois. Ah, que bom. Eu acho que eu estou vendo só o meu slide, então não sei se eu não estou olhando para vocês. Você está pequenininho em cima e o slide grande, mas a gente está vendo você. Ah, perfeito. Obrigado. Então, que poder é esse que põe em questão a possibilidade ou não da rocha escutar e da água morrer? Tais questões nos interessam, interessam pessoas como Polvinelli e Kruskang, mas também aos povos indígenas do Ártico e da Amazônia, passando pelos Andes. Tais povos estão imersos em conflitos ontológicos, onde suas noções de vida e não vida e seus próprios modos de viver são mobilizados frente ao que Polvinelli chamou de geontocoder, ou das formas de governabilidade do que é vivo e do que não é. Em outras palavras, os povos da terra, indígenas, camponeses, pescadores e outros, estão em conflitos propriamente geontológicos com as forças antropocênicas, com essas forças ceifadoras de vidas, arruinadoras de paisagens e de gestão do que pode viver e do que deve morrer. E, antes disso, do que é vivo e do que não é. Tais questões interessam, em primeira mão, a antropologia como campo. Primeiro, e aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa noção de teoria etnográfica. Primeiro, eu penso a antropologia com prática filosófica e política no mundo. Ou seja, como filosofia com gente dentro, como já afirmou Tim Nieland, um antropólogo contemporâneo, e o próprio Eduardo Viveiro de Castros. Como um campo disciplinário interessado em refletir e descrever pensamentos e condições das vidas humanas e não humanas em toda a sua diferença na Terra. A antropologia que defendo se interessa pelas questões postas acima das perguntas de nossos colegas e de Jairo Salvo. Ela nos leva no sentido de levar a sério o mundo e os mundos como algo aberto às perguntas que fazemos, muito mais do que a busca por universais ou particularidades. Nos embriamos nas relacionalidades para tentar cartografar agenciamentos. Tal antropologia trata, então, não de interpretar ou explicar as razões ou desrazões de outrem, se uma rocha pode ou não pode falar. Não se trata de explicar algo como uma crença ou comportamento e pensamento dos outros, colocando-os em seu devido lugar no Museu de Curiosidade Multicultural. Ao contrário, trata de compartilhar sua presença, de aprender com pessoas que vivem a experiência de se viver com rochas e glaciares que falam e escutam, e poder, assim, contrastar ou pôr em diante da autoridade nossa experiência diante da vida, do que é vivo ou não. Essa é a condição da possibilidade do que eu acredito ser uma antropologia da vida, etnograficamente orientada na compreensão da diversidade de experiências, onde o antropólogo pode, nas palavras de Márcio Goldman, um antropólogo do Museu Nacional, se aventurar na construção de teorias, de construções de teorias que não se confundem nem com as teorias nativas e nem com possíveis teorias científicas, ou seja, é um caminho da fricção. A teoria etnográfica, então, ela parte da ideia de você não entrar com o conceito dado no processo de pesquisa, mas sim com uma abertura para a fricção com o outro e ver o que acontece, ver o que nos leva a pensar sobre aquele mundo. Então, é um pouco, enquanto ele ter falado nisso, o que é o que vai guiar agora é uma reflexão da minha atuação junto aos monorupus, né? E para poder falar algo sobre o antropoceno. Voltemos à pergunta do Jairo. Pode um rio morrer? Gostaria de tratar dessa questão com vocês, né? E não de forma metafórica, né? Um rio morrer como algo metafórico para falar de degradação ambiental, mas para levar a sério a pergunta do Jairo. De pensar a morte de um rio doente que a gente considera como abiótico, sem vida, em oposição ao bio, aos que têm vida, os animais, as plantas ou aos humanos, e como um rio morre ou pode morrer, de um ponto de vista mundurupu. E que nos faz refletir sobre a própria noção de vida e não vida que a gente opera em nossas concepções, vamos dizer assim, geontológicas, né? Então, vocês estão vendo no quadro aqui, o que eu estou chamando de uma geontologia única, né? Ou seja, vida versus, bios versus não vida, geos versus, é uma fórmula, né? Antropos, geontopolítica, vida e morte, biopolítica, perspectiva dos engenheiros, modelo deserto de geontopoder em polvinário, né? Desculpa que eu perdi aqui meu texto. Tá. Opa. A Amazônia brasileira tem boa parte da maior floresta, é a maior... Desculpa aqui que eu... Deu uma embolada aqui, gente. Opa. Tanta tecnologia que a gente acaba se perdendo, né? A Amazônia brasileira, que detém grande parte da maior floresta tropical do mundo, está ameaçada hoje pela exploração de seus chamados recursos naturais, né? A gente está falando de quase 750 mil quilômetros de florestas que já foram desmatadas por atividades econômicas em escala industrial, como a produção agropecuária, mineração, exploração ilegal de madeira e grandes projetos de infraestrutura, especialmente mineração, mineração, exploração ilegal de madeira e grandes projetos de infraestrutura, especialmente hidrelétricas, que colocam em risco a vida incomparável da região, né? Deslocando populações, comunidades e outras vidas. Nesses... Eu coloquei um slide aqui de um mapa, né? Do projeto hidrelétrico do governo federal para a região do Rio Tapajosa, ali no Pará. São 40 propósitos de construção de 40 hidrelétricas de diversos portes, né? O Rio Tapajosa ainda não... Ele tem... Ele não tinha até então hidrelétricas em sua bacia e agora já tem algumas hidrelétricas nas suas cabeceiras. Mas o projeto de construção de hidrelétricas do Rio Tapajosa está nos anos 70, durante a dita dona militar, mas ele não se concretiza, né? No ano 2000, volta o projeto hidrelétrico com força no programa de seleção do crescimento do governo do Partido dos Trabalhadores a partir da Norte Energia, que cria um consórcio de empresas públicas e privadas para criar um conjunto de grandes obras na Amazônia que incluía as hidrelétricas e tudo um aparato infraestrutural em torno da produção de energia, como hidrovias, linhões e outras infraestruturas de engenharia. Então, no Tapajós foram previstas 40 hidrelétricas ao todo. Entre esses projetos está um complexo de cinco grandes barragens do Rio Tapajós e seu afluente, o Rio Jamanchi, a maior delas a barragem de São Luís do Tapajós que prevê submergir mais ou menos 400 km² e causar cerca de 2.200 km² de desmatamento e para a produção de energia. O Estado brasileiro espera com a hidrelétrica conseguir mais ou menos um total de 30 megawatts de capacidade instalada onde estão projetados ou em construção na bacia do Tapajós, sendo que só em São Luís do Tapajós que é a maior hidrelétrica, uma hidrelétrica quase do porte de Belo Monte, seria, vamos dizer, a terceira maior hidrelétrica do Brasil, teria mais de 8 mil megawatts previsto. Então, na linguagem do governo, na linguagem governamental da vida, o Rio Tapajós seria meio que um vazio demográfico, esse é o argumento. E, portanto, como é um grande vazio, é um lugar adequado para a construção de hidrelétricos. E é o locus da não vida, ele é o deserto como a Elisabeth Polvinelli coloca. É o lugar da não existência, da folha em branco. Suas águas são vistas na geontologia estatal como recurso, recurso natural, medidas em quilovolts e contabilizadas em moeda. Tal formulação está explícita no estudo ambiental que procede à obra, onde águas, cachoeiras e rochas adentram em um capítulo de caracterização abiótica, gel, que se separa dos vivos, dos seres vivos estudados pelo capítulo de seres bióticos, bio. que divide o mundo em vivo e não vivo como primeira divisão e depois em natureza e cultura como uma divisão subsequente. Vejamos como se configura essa geontologia de Estado nesse trecho de um artigo escrito pelo jornalista Luiz Nassif em defesa das hidrelétricas não estavam no Tapajós. Vou passar essa slide anterior aqui, só para você ver um conjunto de empresas que formam esse consórcio de construção de hidrelétricas ali na região amazônica. Esse mapa ilustra bem esse conglomerado. Então, essa frase do Luiz Nassif foi publicada na revista Carta Capital. Só agora se está iniciando o aproveitamento do potencial hidrelétrico do norte. Até agora, foram explorados apenas 5% contra o aproveitamento quase total do potencial das demais regiões brasileiras. Então, o Nassif, não sei se já não conseguiram ler provavelmente, né? Então, só agora está se iniciando o aproveitamento do potencial hidrelétrico no norte. Foram explorados apenas 5% contra o aproveitamento quase total do potencial das regiões brasileiras. Sem uma exploração adequada e racional do potencial do norte, não haverá espaço para a expansão hidrelétrica brasileira. Historicamente, foram ferramentas de desenvolvimento social, regional, proporcionando benefícios às populações residentes. No Tapajós, será a primeira vez que se construirá uma hidrelétrica em região não habitada. Com isso, se abandonará completamente o modelo de desenvolvimento até agora padrão. a água como potencial hidrelétrico, exploração e expansão, por meio dessa premissa ontológica, a Norte Energia previa, após os estudos, iniciar as obras que envolveriam dinamitar rochas e cachoeiras, bloquear o rio Tapajós e alagar a floresta. Tudo que os munduruku, povo habitante histórico do Tapajós e um ator da história que conto a vocês, se contrapõem. E aqui eu coloco um slide, não sei se vocês vão conseguir ver, pelo menos acho que não, chama Geontologia 2. Aí a Geontologia Munduruku. Vidas são pessoas, anima, em oposição à morte, que não é um fim, a morte é transformação, transfiguração. A gente está falando, então, de uma cosmopolítica. A perspectiva Munduruku, modelo animismo versus modelo deserto. Do ponto de vista Munduruku, dinamitar as rochas implicava matar vidas e, ao mesmo tempo, explodir a morada dos povos da água que habitam as cachoeiras. Passagem em locos onde os peixes, percebidos como pessoas, passam em suas migrações e fazem festas. A consequência seria o fim do mundo, como ele existe. Os povos das águas com raiva, os peixes, atacariam aldeias inteiras, causando doença. A hidrelétrica causaria, portanto, uma guerra cosmológica sem precedentes. Ou, só previstas em tempos míticos, quando o mundo já acabou uma vez. Na Geontologia Munduruku, tudo que existe é vivo e agem no mundo. E tudo que é vivo é cuidado por alguém, um dono, um mestre, que os Munduruku chamam de Kaiwata. Tudo que é vivo um dia foi humano e, após momentos cataclismáticos, se transformaram em suas formas atuais, como a água, por exemplo. mas preservando almas humanas e corpos diferenciados. Rochas são vivas, assim como a água. Rochas e água são lugares sagrados que abrigam humanos outros, os peixes e suas mães, espíritos poderosos com os quais os Munduruku devem negociar, via xamanismo, o acesso aos rios. Portanto, para os Munduruku, não há nada no mundo vazio. O mundo é polvilhado de moradas, onde vivem os seres e seus Kaiwata, seus cuidadores. Esses donos das moradas negociam constantemente o acesso à água e às florestas e, ao mesmo tempo, que estabelecem comunicação do mundo onírico ou xamânico. O rompimento dessas relações pode gerar morte. Vocês estão vendo a foto, pelo menos? No último texto e a gente não... Desculpa, o seu Zayt está parado no Zayt 6 e a gente não viu mais nada desde então. Meu Deus. Acho que o ideal é você fechar e abrir de novo. Agora eu vejo a foto. Agora eu vejo a foto. Vocês conseguem ver a foto? Já está o suficiente para mim. O texto não é necessário. está no 8 agora. Estamos vendo. 9. Pronto, está ótimo. Então, eu vou trazer agora, então, para contrapor a frase, o discurso do Luiz Nassif na Carta Capital, o discurso da geontologia do deserto, eu trago uma frase do Jairo Sal sobre o rio Tapajós. Cachoeira. Cachoeira de São Luís do Tapajós, Joropari, Cubie, antigo local de existência, Munduruku, que moravam ali naquela cachoeira. Lá tem a mãe dos peixes em forma de um goto e algumas pessoas que moram ali no local têm visto esse animal. então os peixes se alegram ao vê-la e a anta costuma cair na água naquele local onde se encontra a mãe. Segundo o líder espiritual, o pajé, alertou que naquele lugar não se pode de maneira alguma fazer alguma mudança e se mudar ou destruir aquele local sagrado da mãe do peixe poderão acontecer desgraças para a vida das pessoas. É um risco para todas as sociedades. Isso, o não índio nunca vai entender. O governo está usando violência para realizar à força os estudos dos pesquisadores para construir os seus empreendimentos nas terras indígenas. Nunca fomos consultados e ninguém nos informou sobre os projetos do governo em nossas áreas. Então, como vocês estão vendo nas fotos, os Munduruku vêm empreendendo desde 2007 uma guerra contra as barragens, argumentando que as mesmas vão destruir seus lugares sagrados e seus modos de vida de forma irremediável. Por outro lado, engenheiros e governos insistentemente afirmavam que o Tapajós é um rio vazio humano que apresenta as condições geológicas para aproveitamento de um recurso, recurso natural, recurso hídrico. O Estado brasileiro desconsidera completamente a perspectiva indígena nesse caso para implementar um projeto. Houve um processo, é longo aqui a história dos Munduruku e no Rio do Tapajós, mas houve um processo de militarização do território e uma série de estratégias, tanto do lado do povo Munduruku como do governo para tentar fazer com que sua perspectiva avançasse diante do outro. o fim da história que não é um fim é de que os Munduruku conseguiram na época do impeachment da Dilma Rousseff, eles conseguiram bem um pouco antes do golpe, eles conseguiram a demarcação de um território indígena onde vai ficar essa hidrelétrica São Luís do Tapajós e impediu a construção momentânea da barragem. O Estado brasileiro decidiu não mais construir hidrelétricas nas bacias amazônicas naquele período e agora no governo Bolsonaro retorna um discurso de construção de grandes obras de infraestrutura e de incluir hidrelétricas, a expansão minerária, a expansão do garimpo e legalização do garimpo em terras indígenas, o que vai nos levar a um outro período de guerra no Tapajós e que está para ser acompanhado e visto. Eu queria, para finalizar, fazer algumas considerações acerca da questão do geão do antropodero e do antropoceno a partir dessa experiência etnográfica. Então, a minha apresentação foi um convite a dialogarmos com o povo da Terra, aqueles que redefinem em outras premissas o que seria o mundo de vivos e não vivos, entre natureza e cultura, o que já passaram por diversos fins de mundo, e que produzem outros múltiplos mundos. É uma janela aberta para tentar formular uma teoria etnográfica com o pensamento ameríndio, nesse caso, e que perpassa uma crítica, uma certa epistemologia da representação em favor de ontologias relacionais que vão reconfigurar as relações políticas com plantas, animais, rochas, rios, astros, ventos e até engenheiros e agentes de Estado. Ao mesmo tempo, é um convite para pensar a situação concreta do concreto, da construção de hidrelétricas, de barragens, como parte do complexo imperial capitalista de agenciamento de forças materiais e conceituais na Amazônia. Como liberador, essas forças como liberadoras do que eu vou chamar aqui de necropolíticas antropocênicas, para usar um termo aqui do Achille Mambeme, que atua na precarização de vidas e paisagens, fazendo morrer vidas ameríndias e de outros não humanos e fazendo viver os brasileiros, aqueles que precisam, brasileiros, entre aspas, aqueles que precisam da energia dos recursos hídricos medidas em quilowatts. Ao mesmo tempo, nos permite adentrar na fricção entre geontologias, entre os modos industriais de pensar e governar o que seria vivo e não vivo, o geontopoder, como diz Elisabeth Polvinelli, e os modos ameríndios de se relacionar com o mundo. Então, o meu argumento é que o geol, seguindo bastante a Elisabeth Polvinelli para poder pensar o caso etnográfico dos mundos lucros do Tapajós, é que o geol, o poder das infraestruturas antropocênicas se depara ou fricciona e, mutualmente, se comunica com geontologias outras. Polvinelli, em Economies of Abdonament, e depois em geontologies, faz algumas perguntas que me ajudam a pensar tal encontro infortúnico. Polvinelli nos ajuda também, me ajuda a pensar em uma biopolítica de outra forma, preocupada ao problema da carnalidade ou ao material físico que emerge nos espaços entre a vida e a morte. Portanto, o que ela está querendo dizer e que eu estou compreendendo a partir também de uma leitura do Munduruku, é que, em vez da divisão limpa entre vida e morte, que sustenta grande parte do que está escrito sobre a biopolítica, é uma proposta de um olhar na manutenção e governo da diferença entre vida, ser e ser vivo, no caso o bios, e o não vivo, o geos, em outras palavras, o foco na biopolítica, vida, nascimento, crescimento e reprodução versus morte, veio à custa de uma consideração do maior problema de bios versus geos, no qual a biopolítica é apenas uma parte. Dessa forma, o geotopoder é, no contexto, como nos projetos de infraestrutura da Amazônia, como um anexo bioontológico da existência, citando a Polvinelli, tornado significativos por meio de um nítido contraste entre vidas inanimadas, como argumenta as forças antropocênicas, no caso das hidrelétricas, na voz dos engenheiros do rio Tapajós, versus a vida animada Munduruku. Talvez um ponto mais óbvio, aqui já para começar a finalizar mesmo, como explorado no nosso caso etnográfico, seja que a geontologia ofereça uma visão, desculpa, uma visão diferente sobre o conceito de antropoceno. A exploração, tem muito o que se dizer sobre essa confluência e essa discussão a partir de Polvinelli e também a partir de Anna Tsing, algumas convergências entre essas autoras. Mas eu vou fazer bem sintético aqui uma conclusão. A exploração da geontologia por Polvinelli e o escrutínio que o conceito traz para a distinção entre coisas biológicas, meteorológicas e geológicas. mas também crucialmente para botar em questão essas divisões e também para fornecer elementos para um trabalho intelectual que sustenta e mantém esses domínios e distinções, para botar em questão esse trabalho intelectual que faz essas distinções. E também fornece uma espécie de recalibração para o debate do antropoceno. A nos fazer ver a arquitetura da governança da vida que anima a novidade e as ansiedades do antropoceno e que de fato faz do antropoceno um evento notável e seguindo a proposta de autores como Anna Tsing já citada anteriormente a pensar o antropoceno como manchas como fragmentos como fragmentos onde de fricção onde emerge a materialidade do mundo ou o seu próprio arruinamento a partir da fricção do encontro entre distintas geontologias no sentido da produção conceitual e material do mundo e no que a própria Anna Tsing chama de a arte de viver no mundo arruinado. Então, eu finalizo novamente retornando a pergunta sem resposta no caso para mim sem resposta pelo menos clara do Jairo Sal pode um rio morrer? Eu gostaria de finalizar com essa pergunta que é uma pergunta simples mas é ao mesmo tempo difícil de responder bom, agradeço desculpe se eu me alonguei demais e aos problemas técnicos obrigado, gente do Jairo Sal do Jairo Sal do Jairo Sal do Jairo Sal